Cantar Cantar não é apenas falar Cantar é a forma que a nossa alma encontra para demonstrar o sentimento que nela há E quando tudo se cala E a tristeza, o medo ou a incerteza tenta me aprisionar Eu canto, porque cantar é libertador E quando eu canto, ó meu Deus, sinto seu impressionante, infinito e ousado amor Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobraste sua vida em mim O tecido tão, tão bom pra mim Oh, o overrealm, in never-ending, rampant is, lovely God Oh, it is, it's me, thou far, so, and fall, in the night, in life I can't earn it, and I can't deserve it See or give yourself away Oh, the overrealm, in never-ending, rampant is, lovely God Graças para as sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Graças para as sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Oh, o overrealm, in never-ending, infinito e ousado amor O overrealm, in never-ending, infinito e ousado amor Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.